Parece uma ruma subindo, né? Sacuras que mudou, pernavegadas Moendo tudo, quase não sobrada Respira fundo, achando que a glória estava Fundo no escuro, de novo sem a marcada Onde é que esse soco, ele encontrava com você Não sei se sonhava o que eu sonho Ou se sou o que sonhava a ser Um sonho dentro de um sonho E eu ainda nem sei se acordei E se sou o que é minha atenção E eu ainda nem sei se acordei Onde é que esse soco, ele encontrava com você Onde é que esse soco, ele encontrava com você Não sei se sonhava o que é minha atenção Onde é que esse soco, ele encontrava com você Onde é que esse soco, ele encontrava com você Onde é que esse soco, ele encontrava com você Onde é que esse soco, ele encontrava com você E eu ainda nem sei se acordei E se sou o que é minha atenção E eu ainda nem sei se acordei